21 anos depois da sua participação no BBB 3. 21 anos, idade do Davi. Eu estou com medo de se largar daqui. Você não vai me largar aqui, não, né? Imagina... Que isso, uma pessoa de extrema confiança. Um invasor de extrema confiança. Aquela tela ali, ó, é enorme hoje em dia. Na época era pequena? Era uma telinha desse... Era uma tela de TV. Inclusive, eu ganhei uma dessa na prova de resistência. É porque o Tadeu Schmidt é mais alto que o Pedro Bial. Então, ele pediu um telão maior. Sabrina, quantos microfones você estragou na piscina na época que você estava aqui? Eu estraguei, acho que, uns 18 microfones na casa. Eu mergulhava de microfone, eu cuspia no microfone quando eu estava escomando os dentes, cuspia. Entendi, Caminha. Você ficou quantos dias na casa, você lembra? Acho que uns 59 dias. Paredão, quantos, lembra? Um, que eu saí com o Domini. Quem você gostaria de reencontrar daquela época? Acho que todo mundo. Bom, pessoal? Não. Não? Calma aí. Eu vieria numa casa do Big Brother de novo, assim. Eu convivo bem com as pessoas. Então fica a dica aí, pessoal. Bebêbê 26, Sabrina Sato de volta como camarote. Sabrina, foi um prazer inenável. Ai, gente, eu adorei, Vera. Não estou acreditando até agora que eu estou nessa casa. Eu sei, mas a invasão está chegando ao fim. A gente precisa ir embora. Gente... O que que abriu? Gente, pelo amor de Deus, eu não... O quê? Gente, eles estão... A gente tem que ir embora. Não aperta esse botão. Não dá pra ver nada. Eles não conseguem ver. Ah! Ele não consegue ver. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele pulha na mão, literalmente. Pule, 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 pule. Ah! A água é tão legal. O que acontece é em sol e coral. Não gostamos de fundo, nós queremos ainda mais. Doanço da cidade até a beira dos cais. Mas o rio é tão bronzeado. Gente, mas eu não sei se eu posso entrar na piscina. Depois você vai de fogo. Mas a água está morna, eu estou achando mais quentinha. Na minha época, a piscina não era aquecida assim. Oi? Meu Deus! Ai, meu Deus, eu dormi aqui. Ai, me esqueceram aqui. Meu Deus. Deu por acerto. Posso te abraçar? Tem mais de mim em. Não tinha mais de eu. Não tem mais de eu. Não tem mais de eu. Você está me orgulhados. Oh, boy. Pule. A Débora é seco, tá na casa, gente. A Débora é seco, tá aqui. Pra mim era alguém estrangeiro que tava entrando no programa. Obrigado, Grobo. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer. Para de um falso. Atenção, senhor Gil do Vigor. A sua edição já terminou. Mas infelizmente não foi possível, porque a Sabrina veio semana passada, quase botou tudo a perder. Nosso quadro entrou na geladeira, então a gente vai fazer uma coisinha mais carinhosa mesmo. Tá lindo, tá lascado, um beijo. Gil, eles não podem saber que a gente tá caindo. O que foi, mano? Eu devia um estalo. Bora ler, bora ler, bora ler. Oi, gente. Olha onde eu estou. Meu top 10. Parabéns por terem chegado até aqui. Mas lembre-se, quem não vigorar, tá lascado. Beijo. Quem disse que eu não ia entrar? Entrei. Seja bem-vindo. A gente pode fazer o que a gente quiser dentro dessa casa. Quase tudo porque eu sou responsável e a gente tem que primeiro falar baixo porque eles estão lá fora. Quantos anos de carreira? Ah, eu já tô com 76 anos de carreira. 76 anos de carreira e recentemente um dos maiores influenciadores do país. E aqui na casa o pessoal tá muito vetezeiro. Eu vou pegar o celular aqui e o senhor fazer um vídeo no estilo das suas redes sociais. Primeiro, assim, você tem naturalmente que chegar no público. Eu acho que essa é uma dica boa pra quem quer começar. Eu, Ari Fontoura, que delícia de invasão. Mas eu tenho uma notícia pra dar pro senhor que é o seguinte. A gente tá com uma vaga agora aqui na casa porque a nossa influenciadora de dancinhas, ela pediu demissão semana passada. Ela não aguentou. Não aguentou. Então eu queria dar boas-vindas pro senhor aqui na casa. O senhor trouxe roupa? Mas essas boas-vindas, ao mesmo tempo, já podem se despedir, viu? Por quê? Porque eu não pretendo ficar aqui, não. Como assim? Ao contrário, eu tinha uma ideia. A ideia é completamente diferente. Puxa, até porque tem que elogiar os atores que estão aqui dentro. Não, ninguém não tem ator aqui dentro, não, senhor. Todos estão representando uma coisa que não são. Não, que isso? Esse é o jogo. Não tô interessado nisso. Eu invadi a casa, claro. Era um interesse meu conhecer. Agradeço a todos. Quero que o jogo seja maravilhoso. Que o seu programa... Tenha um sucesso extraordinário. Eu quero ser tudo agora comigo, não. Não faz isso. Não, não. Realmente não, meu querido. Não, seu Ari Fontura. Muito obrigado. Foi realmente fôr, não dá pra estar aqui. O seu Ari, não faz isso não, seu Ari. Não faz isso não, seu Ari. Oh, meu Deus do céu. Quem esteve aqui? Não faz isso não, seu Ari. E aí